Como é que você sabia que eu ia estar acordada tão cedo? Ainda não se acostumou com o meu poder de adivinhação? Só espero que você não tenha mandado instalar microfones e câmeras na minha casa. Ainda não. Eu ia deixar um recado na sua caixa postal. Ah, eu custei a dormir ontem depois que eu falei com você. Fiquei pensando na vida. Descansa mais um pouco então, eu ligo mais tarde. Não, não vai dar, não vai dar. A Alice tá chegando, eu vou lá pro porto esperar. Algoçamos juntos então. Hum, você não conhece a Alice. É que ela vai me ocupar o dia inteiro. E a noite nós vamos nos reunir aqui em casa. As quatro amigas. Pra saber das novidades, das fofocas. Ó, você não pode esquecer, hein? Acabaram de me ligar, vai passar hoje na TV aquela entrevista que eu dei em Búzios. Lembra? Mas como é que eu poderia esquecer? Me apaixonei por você. Naquele dia. Me diz o canal e o horário. Uhum. Não, eu vou perder. Pois é. Vamos nos reunir aqui pra ver a entrevista e pra festejar a volta da Alice. Então não vejo você hoje? Não, senhor. Ah, eu tô começando a ficar com ódio dessa Alice. Maria! Toma tudinho. Você viu a hora que ele saiu? Ah, eu tinha acabado de acordar. Seis horas, mais ou menos. Meu Deus. Onde vai esse homem tão cedo? Ele se queixou. Diz que não tinha dormido nada, que não tava se sentindo bem. Maldito cigarro. Maldita preocupação com a economia do mundo, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Eu achei ele muito abatido. Também achei. Saiu tão rapidamente que até esqueceu o celular e a pasta com os papéis que ele carrega sempre. Meu Deus, mas a cabeça desse homem tá a mil. Eu nunca vi coisa igual. Gabriel, meu filho, não enrola. Não faz fita. A mamãe tá atrasada, eu tenho que sair agora. Ai, eu tô com sono, mãe. Você tá com sono porque você não parou de chorar a noite inteira e não me deixou dormir também. Bora, engole esse cereal aí que eu vou te deixar na casa da vovó e vou trabalhar. Mãe, preciso ir pra escola hoje? Ué, mas é claro. A vovó vai te levar. Ué, mas ontem eu não tava doente? Ontem passado. Hoje, presente, você está bem. Sem tosse, sem febre, sem dor de garganta. Portanto, me escola. Maria, pega lá a mochila dele lá no quarto, por favor. Rapidinho. Ah, não acredito, Gabriel. Você esqueceu que eu já tive a sua idade? Bora, ficava logo com isso. Toma mais um golinho do seu leite, escova os dentes e voando pela porta. Bora, 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 bora. Voando. Bora, Gabriel. Obrigada, Maria. Bota aí que a gente já vem. Essas festas onde a gente come, bebe, vai dormir tarde, tinha que ser aos sábados. Ou, na pior das hipóteses, às sextas-feiras. Eu tô moído, morrendo de sono. Pra mim não faz diferença, né, pai? Porque seja sexta, sábado, domingo, tem que sempre ir pra aquele hospital pra... Fazer plantão, etc, etc. Ô, 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 Dauva, vê se a dona Indy vai descer pra tomar café. Eu não posso ficar esperando. Tá, sim, senhor. Olha aqui. Se você quer ir comigo, não pode esperar mamãe, não. Eu vou em 10 minutos, viu? Tá bom. Então eu vou garantir meu café. Os jornais já tão vendo um grande desastre econômico mundial com essa crise americana. Aquela prima da Bettina, a... Malu Trindade. Essa, essa. Tava na festa ontem, dando aulas de economia. E os homens lá em volta dela ouvindo como se ouvissem a própria voz de Deus. Que bobagem. E ela não sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Escuta o que eu te digo. Essa crise e outras coisas que tão acontecendo, que a gente lê no jornal, são todas crises fabricadas. Sabe por quem? Por quem? Pelos americanos. Eles inventam as crises e depois aparecem com a solução. São os salvadores do mundo. Pode ser, pai, pode ser. Tô indo, hein? Vem comigo. Vem comigo. Sai da minha frente, cara. Tô cheio de você, Miguel. Tô cheio das suas gracinhas, cheio do seu comportamento com a Luciana. Ontem você passou da medida, né? E que é? Bateu ciúminho? Bateu, é... Ciúminho o quê, cara? Luciana goza, ri de você. Ela te acha ridículo, mas tem pena, né? Pelo jeito, ninguém o esperou, hein? Pena ela tem de você. Se mata de trabalhar, troca a garota pra uma pizza e não tem dinheiro pra encarar esse casamento. Que pelo que dá pra perceber, não vai acontecer nunca. Que sentido. Não tá bom de mim. Para, para. Miela. O que é isso? Para, para, para. O que é isso? Miguel, Jorge. Meu Deus do céu, o doutor Irmão vai acabar se matando. Para, Jorge. Chega, chega, chega. Maracita, 100 anos pra se formar médico vivendo às custas da família. Isso é inveja que você tem. Inveja e ciúme, que já deve ter percebido que a noivinha balança quando tá do meu lado. Você não te enxerga. Para, não. Chega. Eu aposto quanto você quiser, como esse casamento não acontece. Comenado, desiste de você. Fala na boca, não fala isso, Miguel. Olha aqui, você devia cuidar da sua garota, viu? Que vai ser a sua primeira e única paciente. Jorge, chega. Acabou. Miguel, vai chegar a tratada do trabalho. Vamos embora. Chega. Mas vão tomar banho os dois agora, né? Dois loucos. Olha aí, olha como é que estão. Vai perder a Luciana. Tá na cara. Não é pra mim, não, viu? Que eu só brinco. Eu não tô interessado, não, viu? Ela não tá interessado. Faz-me rir, ela nem sabe que você existe. Você vai perder, é pro primeiro homem que aparecer. Quer dizer, eu disse homem, né? Com H maiústico. Que isso? Não, que isso? José! Me larga! Só em José! Me larga!